Senhor presidente, senhores vereadores, eu confesso, senhor presidente, esse lugar não é para mim, entendeu? Eu não gosto de vir aqui. Mas eu quero fazer um relato, e o vereador Jeffs está aí que me corrige. Eu, por várias vezes, e aqui não quero falar do prefeito municipal, mas assim do secretário, senhor Rogério Cúmulo. O vereador não precisava estar aqui nessa tribuna para pedir para a Secretaria de Trânsito que reforce a pintura, ou que se faça a pintura de uma área de conflito, onde o vereador Jeffs, no reditope ali, tinha uma área de conflito na gestão anterior, e que, por motivo de fazer o recapiamento na João de Naroda, e eu estou tentando que essa área de conflito seja novamente feita, e não tenho conseguido. É lamentável. É lamentável que o vereador tem que vir para essa tribuna até ferir o prefeito, que não é o que nós queremos aqui nessa tribuna. Mas o prefeito sofre junto. Quando o secretário não atende o vereador, o prefeito sofre junto. Então, senhor presidente, o pessoal da rua Luiz Gonzaga e Aroso não tem condições, e muito menos as pessoas que são freguês do reditope, têm uma dificuldade imensa para sair na João de Naroda e Arosa, porque não tem condições de sair. As pessoas não dão oportunidade. Os motoristas, por não ter a faixa, eles não querem nem saber. Então, eu estou aqui, senhor presidente, e quero que o líder de governo, meu amigo Pedro Garcia, que começou agora, que já está com sua agenda carregada, e vai carregar muito mais ainda, que leve a conhecimento, não do prefeito, mas do Rogério Cúmulo, para que ele tome a providência. E eu vou esperar mais uma semana após essa indicação aqui. Porque o povo não pode sofrer essa penalidade de uma área de conflito, que é a coisa mais simples que tem para fazer. Com a palavra, o vereador Jefferson. Uma parte, vereador. Na verdade, o Rogério Cúmulo nem é diretor, então nós temos um secretário de urbanismo, que deveria também estar assumindo essa posição, porque é impossível. Uma opinião de 11 vereadores, de uma comunidade, que vem há um ano pedindo, pedindo. Por enquanto, a gente está pedindo. Porque muitas pessoas já morreram em cima de faixa, atropeladas. A gente sabe, há pouco, foi falado sobre a alta velocidade nos bairros que vem acontecendo. O próprio bairro Amizade, terceira vez que quebra o ponto de ônibus já. e simplesmente um diretor diz que lá não vai fazer uma faixa elevada e pronto. Então, isso está acima da comunidade, isso está acima do secretário, está acima do prefeito e acima de nós, vereadores. Queria saber de que forma ele vai continuar atuando, porque a gente vai ter que tomar outras providências, porque pessoas de Jaraguá do Sul não podem pagar por opinião de uma pessoa de um diretor da Prefeitura Municipal. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador. Então, com a palavra, o nosso líder do governo. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, eu já solicitei, inclusive, um relatório, devido, eu já ouvi, não, o seu pronunciamento agora, mas em outras sessões, muita reclamação, então eu pedi um relatório das atividades lá, mas eu acho que é mais importante, inclusive, nós convidá-lo para vir aqui e dar várias explicações. Eu vou fazer o seguinte, na próxima sessão, vou trazer um relatório, se não for satisfeito, vamos chamar esse diretor para vir aqui nesta casa. Então, na próxima sessão, me comprometo a trazer o relatório de atividade, de repente, o que nós estamos falando hoje já está sendo executado, caso não estiver, vamos convidar ele para vir nesta casa. Pedro Garcia, eu até concordo com o seu desempenho, com a sua vontade de trazê-lo aqui, e nós, eu, o Jô Simar, já estivemos questionando por várias vezes, o vereador Jô Simar, que a faixa de segurança em frente à Assembleia de Deus, que já existia, se não tivesse, nunca existiu, ele só sabe dizer não, o cúmulo é pior do que papagaio, quando aprende a dizer papai e mamãe, ele vai dizer só papai e mamãe. Obrigado. Obrigado. Se fosse o prefeito, eu mandava logo embora na hora, não esperava dois dias, não. Obrigado, vereador. Eu queria falar também, afinal de contas, quem manda é o diretor, o secretário, então, eu não queria falar, mas sou obrigado. É determinar e acabou. Obrigado. Obrigado.